Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui na Granny novamente, tentei dar segunda chance pra Granny, então bora começar aqui e vambora Ó, vamos tentar achar primeiro algumas coisas aqui Bora ver se há alguma coisa escondida pra... Droga Pera aí, eu vou adicionar algum botão nessa mão aqui, só pra ficar... Deixa eu ver... Deixa eu ver se... Aí, agora sim Ai, que susto... Caralho Não importa se eu estiver aí do nada, mano Que droga Dia 2 Caramba, cara, do nada apareceu esse velho Ai, ai, ai Que... Que... Que isso? Parece um disjuntor, eu acho Bem é o que tá aparecendo, né? Então, tchau... E aí Ah, me viu, cara. Achei que ela não ia me ver. Nossa. O bicho é feio. A bicha é feia, hein? Meu Deus do céu. Opa. Saúde. Dai 3. Rapaz do céu, eu sou muito ruim, mano. Na verdade, eu nem cientifico as coisas. Que isso? Que isso? Ó, o disjuntor não tá mais aqui. Ah, que droga. Se ele vier, eu vou voltar correndo pro quarto lá embaixo da cama. Tô quase morrendo já, tá bem? Os caras são muito ligeiros, mano. Deixa eu ver se no meu quarto não tem nada aqui. Não. Ó, tem a marca de sangue aqui. Se é com os caras batem, mano. Aqui embaixo realmente não tem nada, né? Não dá nada aí, ó. Esse aqui é um pouco mais difícil que o 2. Ó. Subiu lá pra cima. Da onde é essa música? Olha lá que tipo, cara. Impossível isso, mano. Os caras não deixam de julgar, cara. Nenhum assassino é mais letal do que eu. Não, eu que... Cargado no mato, rapaz. Tá doidão, é? Tá doidão? Eu vou trazer um hostilete pra vocês aí. Qualquer dia desses. 10, 5. Pressione o botão direito do mouse pra conduzir o movimento. Peraí, eu vou adicionar um botão aqui só pra... Nós agachar ali. Peraí, eu vou agachar ali. Cucau vê. Eu acho que eles estão aqui na porta, eu acho. Tá descendo, tá descendo, tá descendo. Cori, 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 cori... Eu acho que eu tinha que matar um dos dois. Ele tá ali ainda Ele tá ali Ele tá me moindo pra cá Ah, já me viu, que droga Ai, 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 o que eu faço? Agora é o que eu vou nesse lugar aqui, ó Batec, mori, mori, batec, batec, mori, mori Dia 1 Vamos lá, vamos tentar mais uma vez Vamos lá 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 Ah, cagar, mano Esse cara é chato demais, cara Ele vê a gente muito fácil Peraí, peraí, peraí Tá bom, pessoal Vamos voltar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos abrir a porta aqui Já era Mas pelo amor de Deus, cara Não tem tempo pra nada Não tem tempo pra nada Não tem tempo pra nada Não tem tempo pra pensar aqui, rapaz O que que é isso? É ele É ele É ele mesmo Tá, vamos lá Vou tentar novamente Vou tentar novamente De uma vez Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau.